E aí galera, aqui é o Corujão e bem-vindo ao TudoXbox de hoje E como prometido aí, as novidades estão chegando Eu resolvi fazer um unboxing Agora isso, começou a chegar minhas peças que eu andei comprando Então, vamos lá, ó Eu chego duas encomendas aqui, na verdade três A outra eu esqueci de fazer Mas tem duas aqui, ó Que eu vou fazer pra vocês aqui Chegou duas pelo Mercado Livre, tá? Eu comprei duas lá E mais uma outra memória que eu vou mostrar depois Bom, primeiro vamos com esse aqui Que é o controle, um controle novo do 360 Que o meu filho quebrou o outro, né? Então vamos abrir aqui Deixa eu ver Abre aqui mesmo Nasgando o saquinho Não é um original Original, tá? Fala que é original, mas vem da China, né? Que é feito na China O cara colocou um papelão aqui Ah, é só pra tampar aqui Ele colocou aqui Acho que podia dar algum problema no correio Então ele colocou É, tá tudo certinho Lacradinho Pode ver Tá tudo em chinês aqui Ah, então tá Ah, vamos abrir aqui, né? Deixa eu ver Ah, o meu filho quebrou o outro, né? Então tive que comprar esse um aqui Pelo menos pra quebrar um grai Pra não ficar sem controle no 360, né? Vamos lá Não vem nenhum manualzinho Só o controle mesmo Pelo que eu tô vendo É, só o controle mesmo Deixa eu tirar isso aqui do lado Tá? Parece que tá tudo funcionando Tudo bonitinho Atrás dele aqui tá Medi em China Aí ó, bonitinho Bem Acabadinho Parece original mesmo Até bem dizer original, né? Feito na China Nem que fosse Comprado direto Medi em China Tá? Bom, é isso aí O primeiro Vamos lá pro segundo Que é o maior Deixa eu tirar aqui Aí Essa é uma caixa bem maior Zona, né? Vamos ver como é que veio Bom, eu já vou adiantando aqui Que ela veio numa Não Ela não veio em barragem original Tá? Porque o vendedor falou pra mim Que era o último do estoque E a caixa tava com defeito Veio com defeito no transporte Então só que ela tava nova O que o Dini fez um desconto bom pra mim E mandou numa outra caixa Sem ser original Bom, vamos lá Vem então Tá difícil aqui Parece uma caixa de sapato Aí eu mandei uma caixa de sapato Tá bem brilhadinha Sujeira aqui no lixo Vamos ver aqui Tem uma fita aqui Passando aqui Deixa eu ver onde eu corto ela Vou puxar por aqui mesmo Tá difícil Tá duro Bastante papel Aí É uma fonte Da C3 Tech De 550 watts 80 plus Galera É Vou poder aguentar aí Um Um render Bom aí 80 plus 550 Tá certinho aqui Aqui ó 80 plus Conseguindo ver aí Cor Vamos ver os cabeamentos aqui Se é tudo aquilo que falou Mesmo na descrição Que foi um dos motivos que eu comprei Ela foi a quantidade de cabos que ele vinha Tá Aqui ó A PCI é 6 mais 2 dá 8 Pontas É Os ideias de energia São 4 pontas A PCI aqui São 2 ó 2 de 6 mais 2 São 2 de 8 Então dá pra colocar As placas boas aí Uma placas de vídeo boa mesmo É Mais um de 8 aqui É Um de 20 mais 4 Dá pra cá mãe O SATA São 3 6 São 3 Mais 3 6 SATAs Então vai suprir muito a minha necessidade Por isso que eu comprei essa fonte Que além do preço dela Tava bem mais em conta O preço dela O oficial de 200 reais O carro me fez A A 160 Era só por causa da embalagem Tá Então Ficou muito bom aí ó E a quantidade de cabos Que eu precisava Com meus HDs Quantidade de HD E umas placas de vídeo Boa aí Que eu vou colocar Pra fazer um rendering Que fazer a renderização aí Minha tá Tá foda Então aqui ó Os dois que vieram Tá E veio também A memória RAM Da Hyper Que eu tinha comprado Esqueci de fazer o unbox Dela aí Mas é uma Hyper De 8 GB Tá Eu tô colocando aí A foto dela E é isso aí Espero que tenham gostado E eu fico por aqui Fui Tchau